Hey guys, how's it going? Aqui é a Rondé de Marcena da English Experience E chegou mais uma vez de aprendermos um novo phrasal verb O phrasal verb de agora é com o verbo to ask Que a gente sabe o que significa perguntar Mas e quando ele vem acompanhado do out? No caso, to ask out O que será que ele passa a significar? Então acompanha esse vídeo até o final Mas antes já deixa seu joinha aqui Porque assim você deixa o teacher mega felizão So, check it out! Bem, esse phrasal verb to ask out Significa convidar alguém pra sair Então, por exemplo, a aplicação de uma frase I will ask her out Eu vou convidá-la para sair And what about you? Who are you going to ask out? E você, quem você vai convidar pra sair? Bem, se você gostou, curte, comenta, compartilha Lembra de se inscrever no meu canal também Ok? See you!